Fala gente, tudo bom? Como é que você está ultimamente? Está muito triste? Está daquele jeito que quer se esconder do mundo, ficar debaixo das cobertas? Você sabe que você pode estar com depressão, não é? Mas você que está cheio do pique, trabalhando muito, fazendo um milhão de coisas, cuidando da família, não tendo tempo para nada, você certamente está com depressão. A gente já conversa. Olha que interessante, né gente? Existem duas respostas para a depressão, basicamente falando. A maioria das pessoas acha que só a primeira resposta é válida, ou seja, que a depressão causa tristeza, a pessoa fica chorosa, quer se esconder num quarto escuro, debaixo da cama, se possível, não é? Se escondendo do mundo. E não é bem assim. Na verdade, existem duas possibilidades. Claro, uma delas é essa. A pessoa quer se esconder do mundo, ela quer se fechar de tudo que causa nela frustração e principalmente medo. A chave da depressão, a grande causa da depressão é o medo. Eu costumo dizer assim, uma frase que eu uso bastante, que a depressão é o estresse do medo. Toda pessoa deprimida pode verificar. Antes passou um bom período, um longo período até, muitas vezes, com medo de errar, medo de não ter dinheiro, medo de perder a saúde, medo de perder o amor de alguém. O medo sempre está presente, sempre está rondando a vida da pessoa deprimida. Logo, não adianta curar a depressão somente tratando os efeitos, né? Não que não seja importante. Eu acho que existem casos muito crônicos em que a depressão já somatiza, ou seja, ela atinge o corpo físico, atinge a questão bioquímica e aí você necessita realmente até de uma medicação. Não é o ideal? Óbvio que não é o ideal, mas em alguns casos extremos a medicação pode ser necessária. O que eu quero dizer é o seguinte, isso não cura a depressão. Isso pode amenizar o sofrimento dos momentos extremos de dor da depressão, a dor emocional. É claro que numa visão energética, metafísica, eu sei que a cura da depressão passa por tratamentos terapêuticos espirituais, bioenergéticos, né? Um trabalho terapêutico, psicológico, de autoconhecimento profundo pode ajudar muito a pessoa a se libertar daquilo que causou nela um grande medo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existe a outra resposta para a depressão, que é a ansiedade, né? Que gera na pessoa aquela postura de querer cuidar de tudo e de todos o tempo todo, muitas vezes nem olhando para si, não cuidando de si mesmo. A pessoa em depressão, ela pode entrar também num processo de perfeccionismo, não é? De busca ansiosa por resultados, resultados, resultados. Na verdade, a depressão, por partir do medo, pode gerar uma desistência, uma postura, como eu disse no começo, de desisto da vida, não é? Vou me esconder. Ou pode gerar uma postura de medo dessa perda e, portanto, ansiedade contínua, gerando uma postura ou eufórica ou ansiosa, hiperativa, inclusive hiperativa. Portanto, gente, eu sei que tem muita gente deprimida que está assistindo esse vídeo agora, ou gente que você conheça e que, às vezes, não tem um perfil aparente, típico do deprimido. Tristonho, choroso, como eu disse, não. Muitas vezes o deprimido, ele está hiperansioso, hiperativo. Por quê? Porque ele busca, na adrenalina, o remédio para curar a dor, o sintoma da depressão, que é a sensação do vazio, do medo, da angústia. Na verdade, acho que eu posso colocar nessa palavra, angústia. A angústia é a sensação de algo ruim ameaçando você. Mas de onde vem a angústia? Talvez do passado, dos condicionamentos do passado que fazem hoje você se sentir fraco, incapaz de enfrentar as dificuldades que se apresentam na sua vida nesse momento. Talvez a angústia venha do próprio meio em que você está, profissional, muita cobrança, muita competição. Percebe que toda depressão, a gente pode até ir para a raiz da palavra, né? Depressão é um afundamento. Então, na verdade, a pessoa deprimida é a pessoa que se deixou pressionar tanto, carregou tanto peso nas costas das críticas e cobranças e opressões que vieram, como eu disse, às vezes desde a educação da infância, não é? Mas isso pode perdurar na vida presente, que a pessoa começa então a se rebaixar, deprimindo-se, afundando-se em si mesmo. E isso, como eu disse, pode também gerar um comportamento de tentar corresponder, de tentar suprir aquilo que lhe é exigido. Então, gente, olha só, a cura da depressão, ela é possível para todos e não demora muito quando você busca o seu autoconhecimento, quando você busca identificar qual é o grande medo que faz com que eu me sinta oprimido. Podemos então dizer que a cura da depressão, ela passa pela cura do medo, uma libertação de toda forma de cobrança ou pressão externa, né? Que normalmente tem essa raiz na infância, como eu disse agora há pouco. A partir desse momento, você se faz livre, você se coloca de novo como criança, com chance de tentar, de errar, de brincar na vida, de experimentar coisas novas. Você não fica naquele senso de responsabilidade, não é? Exagerado. Na verdade, a responsabilidade, ela é importante desde que seja um compromisso. Quando a responsabilidade, ela vira uma obrigação, você se sente cobrado, pressionado, oprimido, gente, certamente você cai em depressão. Uma depressão hipoativa, onde a pessoa perde o ânimo, né? Ela perde, fica até os movimentos, o pensamento fica lento, ela fica sem força ou ela fica hiperativa e ela fica muito ansiosa. Nesses dois casos, temos quadros de depressão. E a cura, como eu falei a vocês, ela é possível quando nos conhecemos e nos libertamos, portanto, ok? Então, para de achar que depressão é uma situação, uma doença intrínseca, biológica, não seja materialista, compreenda que a depressão, ela pode sim atingir o corpo físico, mas ela tem causas mentais, emocionais e eu digo até energéticas e espirituais. Porque quando você entra numa esfera energética negativa, tudo de ruim é atraído para você. E aí, lógico, né? Você já não está bem e as cargas negativas, as influências obsessivas te atingem, você se entrega de vez, não é? Ou você fica muito irritado, ou você fica muito nervoso, exatamente porque está tentando lutar, está lutando para superar o medo que não sai do teu coração. Mas é um medo condicionado, não é da tua natureza. Isso que é importante ter clareza nesse momento, ok? É um primeiro despertar, né gente, que eu estou procurando passar nesse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês esse toque de hoje. Quem curtiu, dá seu like aqui, sempre importante para mim esse feedback aqui com vocês. Façam seus comentários, sugestões aqui embaixo na página do YouTube. E lembrando que são três vídeos inéditos por semana, toda terça, quinta e domingo, ok? Um abração, até a próxima.